Eita porra! Temo é motel, né, cuzão? Bom, ó, eu tenho que falar um bagulho pra vocês. Eu sou de 1989, tá ligado, cuzão? Tô com 28 agora. E eu sou um cara jovem até, tá ligado? E eu tenho que só dizer esse bagulho pra vocês, porque mesmo sendo jovem, eu... Eu conheço todos os motéis de São Paulo, tá ligado, cuzão? É que eu trampava na limpeza, né, viado? Tem um derivado de motel que é o... É drive-in, 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 eu não sei como é que fala... É o drive-in, né? Vocês já foram nessa porra? Você entra com o seu carro relaxado... E aí você começa a arregaçar no carro, tá ligado, cuzão? Ih, tava um clima relaxado, coloquei a mina no capô, e tô lá... Nera, 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 nera... Ih, lalalalalala... Vieram, fui dar um tapa na bunda, bati no capô do carro! Foi ridículo e começou... Esse veículo está sendo monitorado pela car system! Motel... É cheio do caralho, sabe por quê? Porque a minha primeira experiência com motel, a mina que foi me buscar em casa, tá ligado, cuzão? E eu assistia antigamente os filmes, eram os caras que iam buscar, era uma postura, né, Vian? Graças a Deus que o mundo mudou! Antigamente era uma desgraça, o cara abre a porta do carro, desce do carro, fecha a porta, passa pela frente do carro, vai até a porra da casa da mulher, bate na porta, abre a porta pra filha da puta, ela desce, fecha a porta, vai até o carro, abre a porta porque não tem mão pra porra nenhuma! Antigamente, entra na porra do bagulho, fecha a porta, passa pela frente do carro, abre a porta, fecha a porra da porta, não pode colocar nem a mão na perna, pau mole, é uma desgraça! Que bom que o mundo tá mudando cada vez mais, e a mina que foi me buscar em casa, tá ligado, cuzão? Eu com dezoitão, a mina com vinte tries, chegou meio pedreira, não gostei muito não, porque eu achei que ia ser tipo, tá ligado, a mina ia bater a campainha, abrir a porta pra mim, eu ia descer, tá ligado, eu achei que era assim, eu acho que era pela idade, tá ligado? E aí a mina buzinou só, ela parou na minha casa e fez bã, 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 e na minha cabeça tava quero meter, tá ligado? Porra, era a minha primeira vez, viado, eu tava nervoso! Aí a gente tá lá, aí ela chegou pra mim e falou assim, esse motel que a gente vai é um motel ecológico, sabia? Quem tá bom dar certo é o primeiro motel ecológico da América do Sul, chupa Osasco! Raposo Tavares é o cu de vocês, rapaz! É o Vitara, né, tava falando lá, aí que esse motel aqui é ecológico, você não acha demais? Falei, ah, se a gente chegar lá, o atendente for a caipora, vai ser do caralho, velho! Imagina, a gente encosta o carro e ela... Não, não ia ser demais isso! Não ia ser demais! Seu pau endureceu, a caipora apareceu! Ia ser maravilhoso! Aí ela falou assim, ah, motel ecológico... Eu fiquei pensando, caralho, motel ecológico... Porra, se o atendente fosse o Curupira também ia ser do caralho, tá ligado? Será que você põe água na banheira e aparece um boto? Não ia ser foda isso? E eu pensei, motel ecológico, será que tem alguém que transa pensando no meio ambiente? Essa aqui é pelas palmeiras! Será que você recicla o gozo? É, Diego, essa aqui nem funcionou não, viu? Achei engraçado que todo mundo dá piada boa um pros outros, e o que pra mim é uma piada bosta! Devia mudar o nome do grupo pra três amigos e um colega! Senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos, senhoras e senhores! Façam barulho para Thiago Carvalho! Mão satisfação, valeu!